Boa noite a todos. Vou falar pela minha moção, é parabenizando aos 20 anos de progresso do depósito ao Geraldo, com a administração do Tedinho e do irmão dele, e com todos que lá trabalham e já passaram. E parabenizar também a maravilhosa carregata que fizeram a equipe do Lar dos Idosos, fechando a Semana dos Idosos, no sábado de manhã. Parabeniz a todos que trabalham no Lar dos Idosos, toda a equipe mesmo. Parabeniz.